A região oeste catarinense já contabiliza os estragos causados por essa chuva toda. A Defesa Civil, inclusive, confirmou que o fenômeno que causou prejuízos em Herval do Oeste, por exemplo, foi uma micro explosão. O Jovan Petri está chegando ao vivo, atualiza a situação da região. Chove nesse momento, Jovan? Bom dia pra você. Bom dia, Marta, Lucas, a todos que nos acompanham nesta manhã aqui no SC Noir. No momento não chove, mas choveu muito durante a noite aqui no oeste de Santa Catarina. Marta, está quente, está bem abafado e isso gera um pouco de preocupação, porque esse tempo abafado pode ser reflexo de mais chuva e temporais aqui no oeste do estado de Santa Catarina. Então, a Defesa Civil aqui, as defesas civis municipais, junto com o estado, pedem um pouco de atenção e cuidados para a população aqui do meio oeste. E situação que a gente já vem acompanhando, Marta, desde o último domingo, no fim da tarde do domingo, por volta de 5 horas da tarde, quando algumas cidades já foram atingidas por granizo. Mas a gente vai começar a falar sobre Herval do Oeste, onde uma micro explosão com ventos de até 100 km por hora atingiram uma comunidade lá no município, a comunidade de Canhada Funda, que fica a 4 km do centro da cidade. De acordo com as imagens que a gente vê e também a Defesa Civil, um galpão foi completamente destruído com a força dos ventos. Árvores foram derrubadas num único sentido. Ontem até a Camila, no Instagram, postou algumas informações da diferença de uma micro explosão com um tornado. E é bem interessante as pessoas buscarem essas informações também para entender um pouquinho esses fenômenos climáticos. Como eu disse, no domingo à tarde nós já acompanhávamos as situações, por exemplo, Iraceminha, Maravilha, Flor do Sertão. Ontem, algumas cidades já decretaram situação de emergência. A gente começa, por exemplo, com a cidade de Flor do Sertão, onde foram distribuídos cerca de 1.600 metros de lona em 15 casas que tiveram os telhados danificados pelo granizo. Já em Iraceminha, foram distribuídos cerca de 1.600 metros também de lonas para cobertura das casas. O município também continua realizando um levantamento com levantamento de prejuízos nas lavouras e também edificações agrícolas. No município de Maravilha, a Defesa Civil Municipal distribuiu 6.400 metros de lona para cobertura de telhados atingidos pelo vento, também pelo granizo na linha top da serra. Pelo menos 30 casas foram atingidas pela tempestade. O Corpo de Bombeiros Militar também entregou 200 metros de lona lá no município. Decretos de emergência que foram publicados ontem por prefeituras aqui da região. Nós temos o caso, por exemplo, de Iraceminha, que foi publicado esse decreto e agora o auxílio do Estado nesse sentido de reconstrução de algumas residências, principalmente telhados, que foram danificados pelos ventos. Ontem, em Iraceminha, a cidade ficou alagada. Então, há uma situação preocupante nestas regiões e a gente continua tendo esse olhar para esses municípios aqui da nossa região oeste, acompanhando a situação, o desenvolvimento de tudo isso. Ainda uma última informação, Marta e Lucas, para quem mora ali na região de Treze Tilhas. Um trecho da SC355, entre Treze Tilhas e Água Doce, apresenta parte da pista cedendo, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual. As pessoas que vão hoje passar naquela região, cuidado, andar um pouco mais devagar, porque, conforme a chuva vai acontecendo, alguns deslizamentos já vão sendo registrados e este é um ali entre Treze Tilhas e Água Doce. Essas são as informações aqui do oeste do Estado neste início de manhã. Marta e Lucas.